Bolo de milho de lata no liquidificador Ingredientes Uma lata de milho sem o líquido Uma lata de leite, use a mesma lata do milho Uma lata de açúcar, use a lata do milho Uma lata de flocão de milho, use novamente a mesma lata do milho Meia lata de óleo de soja Três ovos inteiros Um colher de sopa de fermento em pó Margarina Trigo Modo de preparo Escorra o milho e use a própria lata para as medidas Unte em farinha e uma forma de bolo com furo Pré-aqueça o forno Coloque no liquidificador o milho, já escorrido, o leite, açúcar Flocão de milho, óleo, ovos e bata bem até que o milho fique bem moído Se quiser, pode acrescentar duas colheres de sopa de cocô ralado Acrescente o fermento em pó e pôr-se o liquidificador três vezes Despeje essa massa na forma e leve ao forno médio Deixe assar por, aproximadamente, 40 minutos Faça o teste do palito e observe um tom dourado médio, para saber que o bolo está pronto Espere esfriar totalmente para desenformar O que você acha que é isso Speaker 1, 1 do turco? Sobre o milho sinal para desenformar Obrigado.